Olá, eu sou Gilberto de Souza, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos abordar um tema que foi um ponto central no último Fórum Mundial de Economia. Inclusive, teve um relatório especial sobre o futuro do trabalho, e é sobre isso que eu gostaria de abordar com você aqui hoje. O fator humano. Pra isso, eu quero abordar uma pesquisa feita por dois pesquisadores da Universidade Oxford. Um deles é o Carl Frey e o outro é Michael Osborne. Eles estudaram 700 ocupações. Com a seguinte perspectiva. Qual dessas ocupações uma máquina teria mais facilidade para ocupar a posição de um ser humano? Ou seja, onde um robô poderia substituir um ser humano? Quais são as difíceis ou impossíveis de uma máquina ou robô substituir? Quando eles terminaram isso, essa categorização, eles descobriram o seguinte. Que aquelas ocupações que seria muito difícil uma máquina ou um robô substituir, tinham um conjunto de cinco habilidades que eram cruciais. Ou seja, qualquer ser humano que tem essas cinco habilidades não será substituído por uma máquina, porque ele estará ocupando funções dentro das organizações em que uma máquina ou robô não terá como fazer. Quais são essas habilidades? A primeira habilidade, por incrível que pareça, é ter pensamento crítico. É uma coisa que me chamou muita atenção, que eu não sabia até então, é que a inteligência artificial não é capaz de se questionar. Ela é capaz de aprender, ou seja, pegar um monte de dados, informações e assimilar conhecimentos, mas questionar esse próprio conhecimento, se questionar, uma máquina, um robô, inteligência artificial não é capaz. Então ter pensamento crítico é essa condição de você se analisar, analisar o que está acontecendo e questionar. Será que é isso mesmo? Será que eu estou certo? Será que isso que eu acredito é a verdade? Será que tem uma outra forma de olhar para a mesma situação? Então essa capacidade de analisar criticamente cenários, números, informações, acontecimentos, isso é uma capacidade humana. Somada a número dois, que é a capacidade de empatia, de você realmente conseguir ter uma ideia de como os outros estão se sentindo em determinados contextos. Ao mesmo tempo que você está com a habilidade de analisar de forma crítica o que está acontecendo, você também está analisando como que os outros estão se sentindo dentro daquele contexto. A terceira habilidade é a habilidade de criatividade, ou seja, a capacidade de você criar algo a partir desse contexto. Você está tendo uma análise crítica, você está analisando como você está se sentindo e as outras pessoas estão se sentindo, e em cima disso você cria, você propõe uma solução que até então nunca tinha vindo ao mundo. O quarto ponto é solucionar problemas complexos, com alto nível de complexidade. Por exemplo, a fome no planeta Terra, como que a gente vai resolver a questão de prosperidade no planeta Terra, como que a gente vai resolver as questões, por exemplo, de mineração espacial ou de território espacial. Tem problemas que têm um nível de complexidade bastante grande, como problemas ecológicos, problemas de resolver a doença no mundo, problemas de solucionar a educação em todo o planeta, problemas com alto nível de complexidade, precisa que alguém tenha uma análise, um pensamento crítico, que tenha um alto nível de empatia, que tenha um alto nível de criatividade. Somando tudo isso, temos a condição de resolver problemas mais complexos, de alta complexidade, e a quinta e última habilidade é a liderança, ou seja, você saber conduzir pessoas, entender de gente, reunir as pessoas, colocando a pessoa certa no lugar certo, e deixando essas pessoas inspiradas para que elas possam fazer o melhor trabalho possível. Nenhum robô vai conseguir inspirar outros seres humanos, escolhendo quem vai desempenhar a melhor função em cada momento, atuando com as pessoas, desenvolvendo quando necessário, apoiando quando necessário. Quando a pessoa está fragilizada, acolhendo, fazendo aquele papel de um líder que cuida da sua equipe, qualquer pessoa que desenvolva essas cinco habilidades, dificilmente ficará desempregada no futuro por uma questão de inteligência artificial, máquinas e robôs. Porque essas habilidades são essencialmente humanas, e a inteligência artificial, pelo menos até este momento, não consegue substituir isso. Fica aqui a dica, o fator humano. Se você é um profissional contemporâneo e quer continuar contemporâneo também no futuro, é muito importante que você olhe para essas cinco habilidades. Eu fico muito feliz, porque quando eu li isso, de bate e pronto, eu me lembrei da formação em gestão contemporânea, que é um programa completo que nós temos aqui na Nortos de formação de gestores, e ao analisar a nossa formação, que são nove modos, eu percebi que nós desenvolvemos profundamente essas cinco habilidades. Nós ajudamos as pessoas a desenvolverem a capacidade em cada uma dessas habilidades. E isso me deixou muito feliz saber que nós estamos contribuindo para a empregabilidade do futuro. Semana que vem, quarta-feira que vem, eu te espero aqui com um novo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.